Fala pessoal, tudo bem? 2022 começando o primeiro vídeo do ano e olha aqui, um clássico, a Lambic, modelo spoiler. Então vamos falar sobre esse instrumento aqui e sobre um pouquinho da história da Lambic, que eu acho que vale a pena quem não conhece conhecer porque ela abriu fronteiras e vocês vão descobrir porquê. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilhar com seus amigos baixistas, manda esse vídeo, esse link do YouTube para os seus amigos baixistas, postem no Facebook para o pessoal conhecer mais. Quanto mais exposição desse material aqui, mais a gente fica conhecendo e a ideia é que tudo que eu divido aqui com vocês, que eu aprendi nesses anos todos frequentando o Fórum Contrabaixo PR, conversei com outros baixistas, eu estou mastigando e tornando isso aqui mais acessível a todos vocês, tá? Então se inscreva no canal, isso é muito legal. Comente aí, diga o que achou. Quanto mais a gente mexe no YouTube, mais ele valoriza esses canais que o pessoal comenta mais e curte mais. Isso é bem legal, tá? Me ajudem a chegar logo nos 3 mil porque isso é uma marca bem importante para mim e para a nossa comunidade de baixistas, certo? Então não se esqueçam, o formato do vídeo é... Primeiro eu toco com baixo numa mix, ou seja, em cima de uma backing track, sem baixo, para que vocês percebam como o baixo entra na música. Talvez alguns não percebam baixo muito de cara, principalmente se eu ouvir do sonzinho do celular. Ah, é diferente da proposta do Fernando Rosa, né? Que joga o baixo lá na frente. Aqui eu quero mostrar como é que esse baixo ficaria numa música. Depois a gente bate um papo sobre baixo, sobre modelo, especificações, etc. E depois eu toco o baixo plugado direto na minha placa de áudio, aqui é a minha áudio Fast Track Pro. E aí vocês podem ouvir como o som sai do baixo direto na placa de áudio, sem qualquer edição aqui no Logic, tá? Essa é a ideia. Então vocês têm tanta percepção do baixo numa música, depois o baixo isolado comigo futricando aqui todos os botõezinhos que a lembre que é conhecida pelos seus botõezinhos, tá? Então, de novo, não se esqueçam, se inscrevam no canal e feliz 2022 para todo mundo. Vamos ver se essa pandemia acaba de uma vez e se é homem para não deixar, certo? Bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí pessoal, grande som, timbrão, gordo, gorduroso desse Alembic, principalmente o captador, engraçado que o captador do braço ele é gorduroso e como é doce o captador da ponte, eu achei isso muito legal. Então antes da gente falar mais desse modelinho aqui, vamos falar da Alembic, quem foi a Alembic? A Alembic foi uma empresa então fundada pelo Ron e pela Susan Wickham, eles fundaram uma empresa da parte de eletrônica, de som, porque ele tinha muita intimidade com isso e começaram a trabalhar muito próximo da grande banda de rock dos anos 60, 70, que era o The Grateful Dead. Então The Grateful Dead era uma banda que era conhecida por expandir as capacidades sonoras dos equipamentos de áudio que eles usavam. Então foi o Ron que foi o responsável por construir o famoso The Wall of Sound, que vocês vão ver aí na foto, que era um conjunto de PAs monstruoso que a banda tocava. Então eles eram responsáveis por essa bagunça toda eletrônica e com a expertise que eles foram adquirindo e com as mudanças que eles iam fazendo em cima dos baixos, tocados pelo baixista do The Grateful Dead, também mexendo nas guitarras do Jerry Garcia, os baixos do John Cassidy. Eles foram adquirindo essa expertise e fundaram a Alembic, em março de 1969. Então a história deles está vinculada com todo esse rock progressivo. E eles foram responsáveis também por não só começar a construir instrumentos, mas também juntar essa expertise em eletrônica com toda a parte de elétrica do contrabaixo, especialmente do contrabaixo. Então a primeira coisa que eles fizeram foi começar a utilizar madeiras que não eram, que eram utilizadas na indústria na época, mas começaram a fazer instrumentos mais refinados, mais dedicados, feitos à mão numa indústria menor. E isso aos poucos começou, foi a semente dos baixos de boutique, dos baixos de custom bases, dos baixos modelo custom com madeiras, sanduíches de madeiras que não eram tão comuns na época utilizados. Porque naquela época, 69, a Fender, a Gibson já estava expandindo as suas produções, já era a indústria, né? A mil, né? Então eles foram para uma coisa mais artesanal, tá? Então, como eu falei, além dos modelos diferentões aqui, que vocês podem ver alguns nas fotos aí de diferentes modelos do Alembic, ele chama a atenção sempre a ponte, né? Essa ponte dupla aqui com a parte do saddle separado da parte que fixa o baixo no corpo, tá? A ponte, as cordas no corpo do baixo. Então, isso aqui lembra muito a Warwick, né? A Warwick também, na verdade, esse baixo me lembrou muito os Warwick dos anos 80, tá? Que pode ser uma referência legal, tá? Então, os Alembics aqui com esses captadores, né? Esses rambancão aqui, né? Que eu já falei, eu acho que eles aumentam agressivos e doces, tá? Aqui, e... Mas o que eles expandiram mesmo foi a parte eletrônica. Então, vocês vão ver modelos de Alembic com 15 botões, 15 potenciômetros aqui, e botões pra ficar mexendo, botar na mão do instrumentista, todas as possibilidades sônicas que eles podiam tirar no instrumento. E quando a gente ouve sons como Frank Zappa, o próprio Grateful Dead, é a cara daqueles caras, né? É o tipo de som que eles queriam, né? Eles queriam ter essas possibilidades sônicas e inventar o que quisessem ali. Então, o Alembic surgiu na hora certa, junto às pessoas certas. Vocês já viram baixos Alembic na mão de artistas como Stanley Clark, o próprio Jack Cassidy, e, obviamente, o mago do slap, Mark King, né? Que utilizou vários Alembics, principalmente naquela época dos anos 80, quando eles começaram a fazer baixos com braços de grafite, alguns materiais novos, né? Pra época. Então, a Alembic realmente foi uma empresa pioneira em vários sentidos. Foi a primeira a desenvolver circuitos ativos, né? Então, o que deu ao baixo mais volume, mais saída, chegando mais som, pra competir com aquela barulheira que as guitarras e teclados faziam. Tá? Então, essa é uma breve história da Alembic. No site deles tem tudo lá, descritinho. Então, quem quiser saber mais, fique à vontade. E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal que vem com esse baixo aqui, ó. Olha só. É o... Não é o manual, né? É o documento do instrumento explicando todas as suas características. Ó, datilografado, preenchido à mão. Que legal, né? Então, eu vou usar aqui pra colar, tá? Então, esse aqui é um baixo feito em 5 de fevereiro de 1989, tá? Modelo spoiler, né? O top dele é em walnut. O core, né? O corpo dele é em mahogany, tá? Que é o mogno. O braço em maple. E os tuners, né? Os... As tarraxas gotô. Os inlays ovais. E escala 32 polegadas, eletrônica SB2. Então, muito legal aqui. Eles falam aqui que a ação do instrumento foi... Foi colocada de forma média. Que as pessoas podem fazer. Vem aqui todos... Podem fazer os ajustes que achar necessário. Tem aqui o nome de todo mundo que participou na construção do instrumento. Aqui o nome de 15 pessoas. 15 a 20 pessoas. Aí tem aqui a descrição das características da eletrônica. Né? Os pickups. O tipo de pickup. O preamp. O pickup selector, que é esse aqui. Né? Controle de tom. Um ressonante cue switch, que é esse aqui. Né? Então, esse cue switch que tem... É cue, né? Cue de quê? Cue switch, né? Ele tem a posição up, down, in position, works with the frequency control. Então, ele troca o controle de médios aqui. Tá? Então, dando mais resposta ou menos resposta de médios. Tá? De acordo aqui. Tá? Então, é um baixo que funciona 9 volts. Aqui vocês podem ver o certificado de garantia. Né? Cara, muito legal vir com documento assim. O proprietário, né? Que comprou, guardou isso tudo aqui. Foi muito... Foi muito... Perspicaz em guardar isso aqui. Porque isso... Isso vem com um instrumento. Acho que fica mais legal ainda, né? Então, aqui, como ajustar o thrust rod. Né? O que que é o thrust rod? É o tensor, né? Que em alguns lugares chamam de alma também, né? Então, vocês veem aí nas fotos um baixo lindo, icônico. Tá com seu verniz, com as devidas marcas da idade. Não tem problema. Eu também tô, né? Sou 10 anos mais velho com esse baixo. Tô acabado. Mas, olha só. Que legal. Eu, se eu compraria um baixo desse, eu ia deixar ele exatamente como tá. Esse baixo aqui, quem quiser retrabalhar o verniz dele, isso é bem simples. Um bom outier consegue deixar ele como novo, brilhando. Sem problema algum. Mas eu acho que a beleza dele tá nessa história toda aqui que ele conta. Eu acho que um baixo desse aqui faz tudo que tu quer. Desde que o que você queira seja uma certa agressividade. E uma possibilidade de tocar uns solos com umas notas mais doces, mais bem. Mas tudo super equilibrado. Tudo no seu exato pontinho. Então, agora eu sugiro que vocês botem fone de ouvido pra ouvir o baixo purinho. Ligado direto aqui pra vocês ouvirem o som que sai. Vocês vão ver que em algum momento vai dar uma estourada. Por quê? Porque eu coloquei o grave mais no máximo com o captador do braço. Então, vai vir pesado, tá? Antes que meus filhos arrombem a porta. Eu vou terminar aqui. Então, bota aí o fone de ouvido e bora escutar esse Alembic Spoiler. Isso aí, galera. Vamos falar então desse carinha aqui cheio de história. 1989. Dez anos mais novo que eu. Olha só. É muita história, né? Então, vou colocar ele totalmente aqui fletado. E vocês vão ver que porrada que tem esse baixo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora vamos olhar o captador aqui da ponte, da ponte não, do braço, perdão. Captador da ponte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mexer um pouquinho agora no equalizador de duas bandas, então no grave e no agudo. Tchau, tchau. Estoura, né? Ele tem uma saída violenta. Ao mesmo tempo que ele volta equilibrado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não tem como fazer um Stanley Clark tão baixinho desse, né? Não é exatamente o modelo do Stanley Clark, mas a alma tá aqui. E lindo baixo, pura história, né? Tem suas marcas de vida, mas eu acho que o barato dele tá assim. Então, espero que tenham curtido. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse Alembic, um clássico dos contrabaixos, né? Da indústria de instrumentos musicais, um americano legítimo. Espero que vocês tenham curtido, aprendido um pouquinho mais, curtido o som dele. É um classicão, né? Então, quem lembrou aí do Janine Formigão já sabe da onde vem mais ou menos a ideia daquele estilo de baixo, né? Então, queria agradecer, como sempre, ao colega Rodrigo Baixista, que tá vendendo esse instrumento e vários outros. Ele cede os baixos pra fazer os vídeos e, graças a ele, esse canal é possível com essa variedade toda de instrumento e logo chegando a mais de 100 baixos testados. Certo? Então, muito obrigado por assistir até o final. Deem um joinha, um like. É sempre bom pra aumentar a relevância no canal, no algoritmo no YouTube, que virou de ano e parece que as coisas ficaram meio nebulosas no YouTube. Então, ajude a esses conteúdos a chegarem a mais baixistas, ajudando eles a conhecer não só mais sobre o instrumento, mas, daqui a pouco, ajudando a fazer uma escolha de compra. Certo? Então, fiquem bem e continuem. Com o groove na ponta dos dedos. Valeu!